E a vacinação contra a dengue começou na Bahia. Salvador recebeu 56 mil doses da vacina. Nesta primeira fase, as crianças entre 10 e 11 anos vão ser imunizadas. A unidade básica de saúde do Imbuí, no bairro Imbuí, em Salvador, é uma das 30 de referência a disponibilizar a vacina contra a dengue dos tipos 1, 2 e 3. Essas unidades estão espalhadas por toda Salvador, justamente para facilitar o acesso aos pais levarem a seus filhos. Salvador recebeu mais de 56 mil doses. Essa primeira fase vai contemplar pré-adolescentes com idades entre 10 e 11 anos. O Brasil é o primeiro país no mundo a oferecer a vacina no Sistema Único de Saúde, o SUS. Lara Caroline, de 10 anos, chegou cedo ao posto de saúde. Ciente da importância da vacinação, faz um alerta para a galerinha da mesma idade. Essa vacina é importante para poder se prevenir, para não pegar dengue. Com casos da doença na família, Amélia não pensou duas vezes antes de vir trazer a filha Valentina, de 10 anos, para se vacinar. A gente priorizou logo vir correndo para poder garantir a vacinação dela, para ela ficar pelo menos já uma parte protegida. A gente vem se vacinar porque é melhor sentir só a picadinha do que dor da dengue. Entre 31 de dezembro e 10 de fevereiro, sexta semana epidemiológica, 158 casos da doença foram notificados em Salvador. O registro representa 65% a menos se comparado ao mesmo período do ano passado. A dengue é uma doença que está instalada, que é muito importante que os pais vejam a vacina como mais uma aliada no combate à dengue. Então é daí a importância de trazer essas crianças para serem vacinadas, para evitar hospitalização e agravamento do quadro clínico. Dados do Sistema de Informação de Agravos e Notificações, o SINAM, da Secretaria de Saúde do Estado, a SESAB, indicam que neste momento 13 municípios baianos estão em epidemia de dengue. Outros oito estão em alerta e sob risco. Tiago, de 13 anos, ainda não pode se vacinar, mas já aguarda ansioso pela sua vez. É importante porque a gente se previne, a doença vem mais fraca e é bom para a saúde nossa porque as vacinas aí ajudam muito e sem a vacina pode ser bem perigoso para a gente.